Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você deveria passar mais tempo considerando todos os fatores antes de tirar conclusões. Há um erro que precisa ser corrigido antes que você possa julgar de forma clara. Você está em boa forma, mas evite qualquer agitação no final do dia para manter seus níveis de energia elevados. Humor Uma antiga disputa familiar vai voltar à superfície. É hora de declarar suas condições claramente. Amor Sua vida amorosa parece mais incerta e você está se fazendo perguntas pela primeira vez. Não se ofenda. Você vai encontrar as respostas certas enquanto a relação avança. Dinheiro Não se distraia. Mantenha sua mente nas prioridades do dia e não faça compras impulsivas. Trabalho Você vai ter problemas para pensar sobre o seu trabalho. Pare um pouco e descanse. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.